E o gado? Qual era o gado mais comum? Que animais tinham? Vacas, vitelinhas pequenas. Eu ia com as vitelas, guardava-as. As vacas, o meu pai ia labrar com as vacas, labrava o campo para semear-nos. As vacas, há um carro, e o carro ia, nós íamos montadas nesse carro onde levávamos as coisas que íamos para o campo com as vacas. E depois ordenhávamos, fazíamos os queijos. Os vitelinhos vendíamos-os. Pois com aquele dinheiro, comprávamos o governo para a casa. Às vezes diziam ao meu pai, mata-me. O meu pai matava, matava-o. Mas depois não tínhamos dinheiro para comprar as coisas, portanto não matava. Vendíamos para comprar outras coisas. E chegou a um ponto, que não tínhamos dinheiro para os comprá-los, os vitelinhos. E houve um senhor rico, que era mais rico, e deu-nos-os, como se diz, os vitelos eram dele. E nós é que os tratávamos, é que os criávamos. E após dava-lhe ao meu pai um X de nos criar. E com aqueles X, já o meu pai comprava as coisas para casa. Mas pronto, vacas, houve sempre burros. Sempre tivemos burros, lembro-me sempre. O meu pai havia outro senhor que tinha um, e nós outro. E agarrava-me, íamos a buscar o do outro, punha-lhe um arado, que se chama arado, e lavrava-nos com os burros. E outras vezes o meu pai prestava o nosso ao outro, ao outro senhor, e lavrava-me. Portanto, eram com as vacas e com os burros. E o macho da vaca? Aqui há os machos, os vitelos. Mas quando é adulto, quando é grande? Quando são grandes? Os bois. Os bois. Tanto faz que eles sejam inteiros ou capados? Não, não. Capado. Capado o boi? Sim, sim, sim. É o boi. Normalmente aqui ninguém tinha. Esses bois vendiam-se. E havia um ou outro, havia aí um senhor que tinha boi, para quem tinha vacas, claro, precisava o boi, lá o tinha. E dava-me um alqueiro de pão, dava-lhe assim coisas a esse senhor, porque ele investava o boi. Mas cá os bois logo vendíamos o botalho, quando eram pequenos os pesadetos, que bois quase nem havia. Só vacas burros, cabalos, que nem havia muitos cabalos. E ovelhas tinham? Havia mosna, mas havia. Havia. Havia muitas. E a cria de ovelhas, como se chamava? Então era o carneiro. O carneiro. E sim, sabíamos. E quando as ovelhas estavam todas juntas? É um bardo que se chama. Um bardo de ovelhas. Ainda existe umas cancelas de madeira, e agora já era de ferro, mas era de madeira. Que o pastore fazia uma coisa que se chamava o xosso, que só se fazia com palha. Punha palha, 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 palha. Fazia quase uma casinha, que se chamava o xosso, para se lá meter ele. E agarrava-me a manta, metia um braço, no meio da manta, e punha a manta em toda a volta. Para estapar-lhe, para a chuva. Quando não havia guardas chuvas naquela altura. E era aquela manta. E então, o carneiro, sempre tinham algumas ovelhas, tinham o carneiro. Ah, eu estou a dizer, não tínhamos nós, quando o meu pai era vivo. Mas eu e o meu marido, eles tínhamos ovelhas. Eu já venia a mordir aqui para um lamer, com elas, e o carneiro irá atrás de mim, eu caí. Eu não sabia isso. Eu ao correr, o carneiro irá atrás de mim, matava-me até. Que me dava com os cornos, matava-me. E se eu caís, o carneiro parava. Já não ia a mim. Nunca soube isso. Depois eu dizia, porquê quando caí não ia? Porque é assim, Dulce. Os carneiros, enquanto vais a correr, vão atrás de mim, matam-te. E se eu caís, já não te faz nada. Não sabia disso. E eu mesmo. Pois é também quando se eu fiquei. Realmente é quando se eu mesmo. Portanto, os carneiros normalmente deixas um para as ovelhas, está bem? Quando estão no guardo, se amas a carrar. As ovelhas, quando eram o gran, vão a carrar. A carrar é, todas juntas, umas pegadas às outras, com o calor, se amas estão a carrar. E essa palavra também é muito antiga, estava a carrar. E então, quando são pequenos, matam-se. Que ainda agora estou à espera que me traga um borrego. Que é borrego. Que é o carneiro. Quando é pequeno é borrego. E estou à espera que me traga um agora para natal. Um borrego. Que depois se o deixasse, iria a ser carneiro. Mas ainda tivemos, eu e me abri, ainda tivemos muitos. E aproveitavam a lã? Não, eu já não, mas aproveitavam-se. Aproveitavam-se. E como chamam-se quando tiram a lã? Quando tiram a lã? Tosqueiari. Tosqueiari. Vamos a Tosqueiari. Tosqueiam as ovelhas e ainda quem guarda a lã, que lava e que ripa, vem e ripadinha e deixa as almfadas para dormir. E cá já vem a ladinha e ripadinha e faz as almfadas. Já as eixem para dormir. E quem não? Ripa. Leva água. Leva aquelas voltas todas, que eu sei. E depois filma. Que é para fazer camisolas e essas coisas todas. Mas normalmente agora, quando assim é, Tosquiam. Tosqueiari. E já, já não a guarda. Já a vende para aí, para a caixa pequena. Faz palha e assim. Aqui já ninguém guarda lá. Mas chamam-se Tosqueiari. 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 O Chib. 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 E quando estão todas juntas? Quase igual estão a... Estão no barro. Um barro de cabra. Um barro de cabra. Ou seja, quase a mesma. É. Quase a mesma. Ordenhar o leite? O que fazia? Ordenhar. Antigamente ordenhavam-nos à mão. A gente... Eu ordenho aquilo, sei. Agora aí, a casa do Segredo, se lá fossem... Ordenhar as vacas e as cabras. É que sabia. Ordenham-se. Agora já é com... Com máquinas. Já... Põe aí uma máquina em cada teta. E já ordenhou assim. Mas antigamente era à mão. Se ordenham muito bem as cabras. E onde está o leite? Como os chamam? É o... É o caldeiro. Não. Onde está o... Na vaca mesmo? As tetas. As tetas da vaca. O amojo. Ah, tá. O amojo. É amojo que se diz. O amojo das cabras. O amojo das vacas. Viu que tem assim muito... Que está muito... Parece que tem muito. É um amojo. Diz até... Se diz assim. Ana, que essa dá muito leite. Tem o amojo. É o amojo das cabras. É... Cabras também tivemos. Ah... Uma vez tive uma... Pariu. Quatro... Quatro cabritos. Cabritos. Que se chamam? Ou... Os das cabras. Quando são pequeninos os cabritos. Claro. Pois quando são grandes os chivos. É chivo. Chivo. E... E então... Pois... O da aldeia é o carneiro. O da cabra é o chivo. Quando é pequenino é o cabrito. E o porco quando é pequenino? É um leitão. Um leitão. Um leitão. Um leitão. Um leitão. Um leitão. Que é bem bom. Que é muito bom. Pois é. São leitões. Pois já são porcos. Para as ovelhas. E os burros sabem o que é que os têm? Porque lhe dão subsídios. Às pessoas. Porque senão não tinham os burros. Mas há pessoas que nem sequer trabalham com eles. Mas que não dão bons subsídios. Têm os burros. E porquê? Porquê dão subsídios? Porque o Estado é tonto. Porque... É verdade. Porque escute bem. É pobre, não é? Não há dinheiro para nada. E há pessoas que se governam dessas coisas. Do... Do que dá assim o Estado. Mas qual... O raçoamento para dar... Porque os Estados Unidos pensam que as pessoas que não trabalham com eles. E... Ah, tá. E então pensam que trabalham. E dão um xix para que as pessoas trabalhem. Pensando que estão dando-me ajuda... Tal e qual. Mas é que... E o burro talaz. O burro não faz nada. Já não... As pessoas de idade já não trabalham. É como... Vejam outra coisa que digo. Mas é bom para o burro. É. Pelo menos isso. Olha, isto é como as ovelhas. E as cabras. Que lhe dão muito dinheiro. Dão muito dinheiro. Governam-se. De... Muitas pessoas governam-se só com isso. Porque dão bons subsídios. Aqui tem... Que é para manterem as ovelhas. Para manterem as cabras. Porque senão acaba tudo. E acaba. E acaba. E acaba. Porque eu... Há pessoas que têm gado. E já estão a acabar com ele. Porque os anos passam. E as pessoas já não têm vontade de irem para o campo. Já estão cansadas. Já... Já é... É lógico. É, é, é. E só para os novos. Para os médios já não. E eu...